Seria uma insanidade, então eu acho que eles não vão fazer isso, são malucos, então o que eles vão fazer exatamente? Fala gente, voltamos aí com mais um vídeo de Mushoku Tensei, esse aqui comentando o trailer da segunda temporada que acabou de sair Teve um anterior, mas era pre-made, esse aqui realmente são episódios prontos do anime que ele já tem Saiu uma data também, e o mais importante, uma mudança de staff, como isso vai afetar o anime É o que eu mais vou gastar tempo comentando aqui E também sobre um boato, que o anime vai ter três partes E se for, como eu tô pensando, nossa, vai ser bem doido Como sempre, quem puder, apoia o canal, vire e membro, você ganha vídeos extras toda semana Já tem mais de 700 acumulados, e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo E bom gente, vamos lá Saiu o trailer de Mushoku Tensei Que mostra basicamente o comecinho do volume 7 E um finalzinho que cortaram do volume 6 Não mostraram aí no final da primeira temporada Lembrando A parte 1 e parte 2 Da primeira temporada Tiveram no total 23 episódios Alguns acham que a parte 2 foi a segunda temporada, mas não Segunda temporada é essa próxima que vai lançar E tá confirmada já Pra temporada de julho desse ano Eu achei até que ia ser pra outubro, mas não Vai ser até antes do que eu esperava E soltaram inicialmente esse trailer aí pre-made no ano passado Muito bonito, realmente chama a atenção Ele tem as principais cenas do próximo arco da novel Que é o arco aí da adolescência do protagonista E assim como eles fizeram na primeira temporada O primeiro trailer foi um pre-made também, Nela O primeiro trailer da segunda temporada também foi um pre-made Só, no caso, pegando várias cenas legais ali, deixando você no hype Mas não eram coisas prontas realmente da segunda temporada E também fizeram o mesmo esquema com o primeiro trailer Primeiro trailer real, como eu falei o anterior era pre-made Primeiro trailer com um episódio realmente pronto E eles fizeram um trailer de um minuto Na primeira temporada Aqui fizeram a mesma coisa Soltaram um trailer curto aí de um minuto E depois, na primeira temporada, soltaram um trailer de dois minutos No caso, um tempo depois Aqui devem fazer a mesma coisa, mas pra frente devem ter um trailer mais completo E bom, mostra o Rudeus aí bem pra baixo Porque ele tá em depressão Como vocês sabem, ele foi largado aí Pela garota que ele Achou que tinha se apaixonado por ele Ele também acabou se apaixonando por ela E aí achou que os dois iam ficar juntos Ele tava planejando até isso Só que aí ela foi embora E deixou uma carta pra ele que ele interpretou Como se ela tivesse simplesmente largado ele Porque não gostava realmente dele E também fica na cabeça dele que ele teve um péssimo desempenho Porque eles dormiram juntos E aí quando ele acordou, ela não tava lá E deixou uma carta dizendo que foi embora Então ele ficou traumatizado pra caramba Fica super depressivo E fica assim por anos Então na história aí vai ter um timeskip Algumas variações de design É porque vai mostrar um trechinho E o protagonista tava mais novo ainda lá Tava com uns 12 anos E aí depois tem um timeskip Mais pra frente aí Quando ele tá com uns 14, 15 anos Então aí vai mudar o design Ele vai ficar mais velho Olha só a aparência dele aí Nesse visual Ele tá mais velho Então por isso que tem algumas variações de design também Tem uma parte aí que tá mais nova ainda Que mostra no trailer E bom Ele se encontra aí com aventureiros No caso faz novos amigos aí E ele tem esse negócio agora Que ele tem que sair dessa depressão Que ele tem No caso sempre que ele lembra da Ares Ele inclusive carrega aí o cabelo Porque ela cortou o cabelo no final Da primeira temporada Não sei se vocês lembram Então ele carrega ainda Se vocês verem lá um chumaço do cabelo dela Então o bicho tá mal pra caramba Tem um outro aspecto também Desse negócio dele tá mal pra caramba Só que eu não quero spoiler aqui Vou esperar começar o anime A ideia aqui não é ficar spoilando o negócio todo Mas quem quiser detalhes Dá uma olhada num vídeo que eu fiz No caso eu até brinquei com o negócio todo lá Mas eu não deixei No caso explícito O que aconteceu Mas dá pra interpretar Pelos títulos e tal Mas quem quiser detalhes No caso vai começar esse novo arco Dá uma olhada nesse vídeo aí Que eu fiz Da parte do mangá Que detalha ele O anime vai mostrar Esse arco Era dúvida de muita gente Pô, será que o anime vai pular esse arco também? Não, não vai Então tá deixando bem claro aí Que vão adaptar esse arco É que é o volume 7 da Light Novel O arco realmente Do colégio de magia Começa a partir do volume 8 da Light Novel A nível de curiosidade E bom Vai seguindo aí Mostrando várias cenas Do protagonista Meio pra baixo Os aventureiros aí Com quem ele vai se enturmar E tem também uma parte lá no final Que ele tá lançando uma magia Então vai ter um pouco de ação Dá pra notar Mas não esperem muita ação desse arco Não é o forte dele Esse é um arco Que tem muito flash of life E tem desenvolvimento de personagens Muitas informações Não é aquele negócio Ah, não serve pra nada Não Tem um bando de coisas aí Que vão ser muito relevantes Pro que vai acontecer mais pra frente E esse arco Tem um dos melhores clímax Da Light Novel Só que o clímax Seria só no episódio Supomos que siga o número certinho Vintitã Eu falo isso sempre Esse arco é mais lentinho Tirando o começo dele Que tem um pouquinho mais de movimento Mas em tirar um arco mais lento Mas com um final muito bom E cheio de ação Então os últimos Quatro, cinco episódios Vão ser bem movimentados E com algumas coisas aí Que vão surpreender muita gente Com certeza De qualquer forma Esse trailer aí Só tem o equivalente A um a dois episódios Mas tá dentro do esperado Tem três meses de produção ainda Então até lá Já devem ter pelo menos Cinco, seis episódios prontos E o anime de novo Deve ser dividido em partes Ou seja Tem a parte um E aí tem uns Três a seis meses de intervalo Parte dois Deve seguir esse esquema aí Igual da primeira temporada Inclusive tem um rumor De que vai ter três partes Ao invés de duas Essa temporada Isso é meio estranho Se forem fazer isso mesmo Tem uma teoria Que dá pra fazer Do que eles iriam No caso Adaptar na parte três Isso seria realmente Uma boa ideia Mas antes de comentar isso Vamos falar aí Das mudanças da staff E como isso afeta A parte visual do anime Alguns acharam esse trailer Inferior, por exemplo Ao trailer da primeira temporada Você tem que olhar O trailer Do episódio Um e dois Lá que eles colocaram Que é o trailer De cinco segundos Que teve Tem no Mara Milice Por exemplo Todos os trailers Pra quem interessar Então é só ir olhando os trailers Se ela quiser comparar certinho Mas esse trailer Que eles fizeram aí Com o episódio Um e dois Da primeira temporada Se você comparar os dois Você vai ver Que tem um pouco mais De detalhes No caso Tem um pouco mais De primor visual Nesse trailer Só que tem um detalhe Aquele trailer Tenta mostrar Algo mais vívido Algo mais brilhante Pra cima Enquanto aqui É pra passar uma vibe Meio pra baixo É pra ser um negócio Mais depressivo Porque é o tom Que vai começar esse arco Então não dá pra começar Com aquele primor todo Aquele negócio Cheio de iluminação bacana E tal Não bateria Com o início Desse novo arco É uma pegada Realmente de clima Diferente Então Não tá tão Visualmente chamativo Nesse sentido Absurdo Porque é uma pegada Diferente Aí tem o design Os designs são Um pouco menos detalhados Sim Mas é um negócio Muito sutil Não é nada Absurdo Realmente Tem algumas coisinhas Mais impressionantes Mas de novo Não é nada Caso de outro mundo Nossa Teve um downgrade Absurdo Não Se você comparar Esse é um pouco inferior Esse trailer aí Da segunda temporada Mas nada absurdo Inclusive A cena de magia Do final E tal Tá bem feita Não parece realmente Que vai ter um downgrade Grande Em comparação A temporada anterior Mas pode ter algum Até porque teve mudanças Significativas da staff Uma delas Foi o designer De personagem Alguns vão até se surpreender Porque o design Não parece Se você olhar aí Não parece Muito diferente Da primeira temporada Sim Mandaram o designer novo Seguir basicamente O design anterior Pega o design anterior aí Todos que ele fez E segue o mesmo padrão Aprende os padrões aí dele E tenta seguir basicamente O mesmo padrão E vê o que ele fez Fez algo muito parecido Alguns vão dizer Que tá um pouco mais simplificado Sim Mas um pouco só Nada absurdo Então essa mudança Do design de personagem Não parece que vai afetar Muita coisa Mas claro Ele era um ótimo animador Também Podia ajudar no projeto Outras coisas e tal Só que na parte 2 do anime De Mushoku Tensei Ele já não tava participando E teve algumas animações Muito bacanas Na parte 2 do anime Então ele não parece Que influi tanto assim No caso Ele tá ou não Na produção Então isso aí Nada demais E tem obviamente O diretor O diretor mudou também E isso com certeza Influi Porque o diretor anterior Tava muito envolvido Ele fazia storyboard De um bando de episódios Ele inclusive Tava fazendo o roteiro A adaptação do roteiro No caso da novel Pro anime E ele que tava decidindo No caso O que seria colocado Em cada episódio Ele era o Size Composition Que é basicamente O cara que decide Como vai ser dividido No caso O material original Que eventos vão ter Em cada episódio Onde começa Onde para Ele vai definir Esse negócio todo Inclusive ele tava escrevendo O script Ou seja O que seria colocado Certinho lá No caso O que seria cortado O que seria colocado Em cada episódio Inclusive essa parte Aí é um negócio Que eu fiquei brigando Um pouco Na primeira temporada Alguns episódios Ficaram ótimos E outros ali Eu achei que Podia ter sido feito Melhor e tal Pegado algumas ideias Até do mangá Que eu gostei Que muda algumas coisinhas Aqui ali Me tenta até melhorar Algumas coisinhas Aqui ali Inclusive o mangá Tá havendo no Brasil Pra quem não sabe Eu gosto muito Da adaptação do mangá Então recomendo Quem é fã de Mushoku Tensei A dar uma olhada Vou deixar um link Aí na descrição Do vídeo Sim, tá em português Eu não ia Recomendar o mangá Se não estivesse em português Eu já fiz um vídeo até Comparando isso e tal Falando das diferenças Light Nova, mangá, etc Quem quiser Pode valer a pena Dar uma olhada Tem inclusive um vídeo também Que eu falo sobre o design De Mushoku Tensei Eu gosto mais do design Da Light Nova Então Até esse negócio Do designer Que infantilizou um pouco O design dos personagens Era um negócio Que muita gente Na verdade não gostou Todos os designs Em geral de Mushoku Tensei No anime Ficaram um pouco mais infantis Em comparação da novel Então Eu gostaria que Caso o design novo Seguisse mais a risco O design do original Mas não Ele tá seguindo o design Do designer anterior Do anime Que ele adaptou pro anime Ao mesmo tempo Que tá amadurecendo os personagens Porque eles ficaram mais velhos Então Isso aí obviamente Que iria acontecer, né Tinha alguns com medo Ah não Vou deixar o personagem novinho ainda Tá doido, gente Passou um stamp tip De dois, três anos aí E ele muda no original Então Por mais que ele não Pareça tão mais velho Quanto parece no original Iam ter que dar uma envelhecida nele E fizeram isso Ele tá mais velho E o design, inclusive Ainda falando dele O do visual Eu gostei bastante Olha só O Ruders no visual Ficou com Caso o nível de detalhes E tal Tá semelhante pra caramba Os visuais da primeira temporada E também A Elfa Ficou realmente Com design bem legal Alguns acharam menos detalhado Não O visual ficou bem legal O nível de detalhes E tal Tá ótimo Caso só O anime em si A animação Que parece um pouco Menos detalhado Os designs Mas isso aí pode variar De cena em cena Alguns close Ficam muito detalhados Provavelmente vai variar Bastante Não dá pra julgar tanto Só por estrela curtinho Então se acalmem com isso Mas continuando com as mudanças O diretor mudou Ele era muito participativo Ele tinha ótimos contatos Então muitos animadores Vieram também Por causa dele Mas mudaram Pro assistente dele Tinha o diretor E tinha o diretor assistente Na primeira temporada E agora o diretor assistente Virou o diretor principal O lado bom O cara participou da produção Da primeira e segunda parte Da primeira temporada inteira E ele participou Em um bando de episódios Inclusive Episódios muito bem feitos Que eram o 1 e o 2 Ele que dirigiu Sim Embora tenha um diretor principal Tem no caso Os episódios separados E cada episódio Geralmente tem um diretor específico Que dirige esse episódio Sendo coordenado Obviamente pelo diretor principal Ou não Ele dá umas dicas lá E o cara se vira sozinho Então às vezes Até alguns animes Tem alguns episódios Muito mais bem feitos Que outros devido a isso No caso Veio um cara lá Que é superior até Em direção Com o diretor principal da série Ou às vezes Fica muito inferior Porque o cara é tão ruim Que nem com o diretor Principal da série Dando uma ajudinha Ele consegue No caso entregar Um negócio tão bacana Mas o ponto é Que esse cara Que foi assistente Trabalhou em um bando De episódios diferentes Fez storyboard Ótimos episódios Alguns episódios de destaque No caso Daquele episódio O pessoal elogia muito A produção estava linda Ele dirigiu Então Isso aí Não é ruim Caso ele assumir O problema é que ele não tem nada Que ele fez como diretor solo Então não dá pra avaliar direito ele A gente vai ter que esperar Ele dirigir sozinho Agora na segunda temporada Pra descobrir Se ele consegue fazer um trabalho No nível do diretor anterior Superior ao diretor anterior É possível sim Já vi alguns casos assim Desse Ou inferior Ao diretor anterior Tem todas as possibilidades aí Que podem acontecer Alguns tão morrendo de medo Faz sentido Mudaram muita coisa Com certeza No total foi Designer Mudou o set composition Porque O set composition anterior Era o diretor Como eu falei Ele tava com mais de um carro Ele era o cara que No caso Organizava o roteiro E também No caso Comandava a direção Do anime como um todo Então agora Botaram pra comandar o roteiro O cara de 86 Ele fez um ótimo trabalho Eu achei pelo menos O 86 Embora a diretora Tem influído muito no processo Mas Como ele fez um bom trabalho ali E alguns outros animes Também que ele trabalhou Shadow House Recente que ele fez Ficou bacana também A divisão de episódios e tal Então Parece um cara bem competente Então pode entregar algo legal Nada impede Mas É aquele negócio Não dá pra ter certeza de nada Eu não achei uma mudança horrível Não Fiquei naquela Nossa que porcaria Mas Não achei aquela mudança fantástica Nossa Trouxeram um bando de gente fantástica Pra No caso Trabalhar no anime agora Não Trocaram por um pessoal ok E um diretor Que tava muito envolvido Com a primeira temporada Então deve conseguir manter Um nível semelhante Eu acredito Na segunda Uma pegada similar Mas pra ter certeza disso Só esperando Estrear realmente o anime Ou trailers mais completos também Como eu falei Esse trailer Muito curtinho É difícil tirar muitas conclusões O estúdio O estúdio Continua mesmo Que é uma boa coisa Dizem que vários animadores Da primeira temporada Não vão participar Dessa segunda Mas ainda assim Esse estúdio fez um outro anime Fora o Moshoku Tensei Recentemente Quase ninguém assistiu Não ficou muito popular Mas o anime Era mega bem animado Super fluido Era uma comédia no caso Então esse estúdio Fez dois animes Só até agora E ambos Tavam mega bem animados E tinham um staff Diferente Ou seja Mesmo com as mudanças Na segunda temporada O estúdio Eu creio que vai conseguir Entregar Uma coisa acima da média Mas em geral Estou levemente preocupado Mas esperançoso É como eu me descreveria E bom Tem outra coisa interessante Teve um cara aí Que tinha soltado O rumor De que o diretor Seria trocado Pelo diretor assistente Da primeira temporada Ele acertou Ele acertou Algumas coisas De ReZero também E ele comentou Que o Shoku Tensei Teria três partes Ao invés de duas Nessa temporada Ou seja Seria um split Por triplo Ao invés de ser igual A primeira temporada Que teve um intervalo De tantos meses E voltou aí Com a parte dois Aqui a gente teria A parte um Seria uns Sei lá Doze episódios Provavelmente E aí teria um intervalo De tantos meses Pode ser três a seis meses E aí voltaria aí Com a parte dois E aí depois teria Outro intervalo De três a seis meses E voltaria com a parte três Aí tem um probleminha Eu já falei várias vezes Esse arco de Mushoku Tensei Tem seis volumes De Light Novel Igualzinho A primeira temporada Não tem porquê Dar mais de 25 episódios Pra ele Adaptar devagar Esse arco É um tiro no pé Esse arco é lento É muito Slash of Life Tem muita informação Com certeza Relevante Tem acontecimentos Que vão mudar O rumo da história Mas não é um arco Focado em ação Ou aventura Tirando o comecinho deles Primeiros quatro episódios Até tem um pouco disso Mas depois é mais Slash of Life Com romance Então devido a isso Eu não recomendo De jeito nenhum Esticarem esse arco No caso fazerem Por exemplo Trinta e tantos episódios Com ele Ou seja As três partes Serem focadas nesse arco Seria uma insanidade Então eu acho que eles Não vão fazer isso São malucos Tudo bem que a OV Fez muito sucesso e tal E alguns fãs podem reclamar Cortar uma coisa aqui Outra ali Mas tentar No caso Esticar um negócio Adaptar ao pé da letra Tudo Botar todas as informações Que tem na novel Eu não acho Uma boa ideia pra esse arco Muita gente vai morrer de tédio Deve de novo dar uns Vinte e poucos episódios aí Pra adaptar os volumes Da Light Novel Em média aí Uns quatro episódios Por volume Funcionou bem Pra Mushoku Tensei Na primeira temporada Então eu acho que vamos fazer A mesma coisa nessa Só que se fizerem isso Por que teria três partes Do anime? É uma dúvida né? E esse boato Dá a entender Que eles iriam passar Do final desse arco Que é no volume 12 Da Light Novel Que termina Esse arco aí Inclusive o primeiro trailer Que soltaram É referente Até o final desse arco Só Não tem nada ali Que passe esse arco Que é até o volume 12 Do volume 7 Ao volume 12 Da Light Novel Então O que eles vão fazer exatamente? Uma teoria É que eles iriam adaptar O começo do arco Da vida adulta Que vai do volume 13 Até o volume 15 E aí finalizaria No volume 15 Da Light Novel Tem uma lógica pra isso Porque tem uma personagem aí Que o pessoal adora Que desaparece aí No final Da primeira temporada Que voltaria aí No final Dessa parte 3 Se ela fosse até o volume 15 E seria um clímax Bem épico Pra finalizarem Só que o clímax Do volume 12 Que é o que fecha esse arco Já é bem épico também É emocionante É épico Tem um bando de mudanças Na história Então é um excelente Final de temporada Mas claro Se eles quiserem fazer Mais uma parte Pra entregar A volta aí Da Ares E terminarem No clímax lá Que acontece nessa parte Vai ser um excelente Final de temporada Também Vai ter uma revelação Doida Um negócio lá Que vai deixar muita gente No hype Então É uma ideia interessante também Não tem nada contra Se quiserem fazer 3 partes E terminar no volume 15 Do Light Novel Ao invés de 2 partes E terminar no volume 12 Também daria muito bom E aí precisaria só De mais uma temporada No caso Uma terceira temporada Que finalizaria a história Adaptariam até o volume 26 Do Light Novel Adaptaria do volume 16 Até o volume 26 E fecharia a história Teria mais Sei lá 3 partes Pode ser Mas conseguiriam Fechar a história Então É interessante a ideia Vamos fazer isso? Não sei Esse cara aí Dos rumores Vem acertando tudo Ele botou de rumor ali Sobre Zero E Mushoku Tensei Porque a fonte dele Realmente passou As informações certas Então Se tiver correto Esse negócio De Mushoku Tensei Ter 3 partes O que faz sentido pra mim É que em vez de terminar No volume 12 Fecharia o arco No caso dessa adolescência Do protagonista Vão adaptar o começo Do arco da vida adulta Então terminaria no volume 15 Uma outra possibilidade Se for realmente Dividido em 3 partes Adaptando só o arco 2 Seria eles adaptarem 2 volumes de Light Novel Por parte Então a parte 1 Teria só uns 10 episódios Adaptaria cada volume Em 5 episódios Parte 2 mais 2 volumes E parte 3 mais 2 volumes Totalizando mais ou menos Uns 30 episódios Mas se vão fazer isso não Só esperando começar o anime Pra gente ter certeza De qualquer forma gente É isso Você tem que tirar As maiores dúvidas aí Que eu vi o pessoal ter Quanto ao trailer Que saiu Mudanças de staff Esse negócio aí Esse rumor De ter 3 partes Então tá aí as informações Espero que tenham gostado E é isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Dêem o like Compartilhem Inscreva no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Isso aí Assim como a data Que vai estrear em jun... Você considera... Conce... Conce... Você ficou muito doido Na verdade Acontecendo ali Só que aí Ela fugiu Até isso Só que aí Ela foi embora E ela... Fala gente Voltamos aí Com mais um vídeo Dessa vez Comentando aí Da no... Muito doido Na verdade Muito doido Na verdade Que você não dá pra saber O que vai acontecer ali Mas vamos fazer isso? Não sei Eu tô tentando fazer... Ok Por onde eu começo Eu tô tentando fazer... Eu tô tentando fazer... Eu tô tentando fazer... Eu tô tentando fazer...